Carleano Divulgações Uma turma pra curtir Um zap pra mulherada As novinhas podem vir Hoje a farra é lá em casa Chega junto e eu topo assim A resenha vai ser top Lá o couro come assim Só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas Só na putariazinha Só na putariazinha Só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas Só na putariazinha Só na putariazinha Se estou com a galera Chama a turma pra curtir Um zap pra mulherada As novinhas podem vir Hoje a farra é lá em casa Chega junto e eu topo assim A resenha vai ser top Lá o couro come assim Só botada nas cachorras Só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas Só na putariazinha Só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas Só botada nas cachorras Só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas Só na putariazinha Só na pontariazinha